Oi pessoal, essa é a cana que estava escondida, eu tive que passar aqui pela terra do vizinho aqui para ver ela, nasceu tudo graças a Deus, mas ainda está bem fina, mas agora esse ano se Deus quiser, na hora que eu limpar ela, que eu roçar ela bem roçadinha, vai dar tudo certo, ela está pegadinha aí, ótimo mesmo, muito bom, ali na frente, a parte da cana que está melhor, essa caninha eu quero colher esse ano ainda, talvez essa aqui eu colha também, mesmo ela não esteja tão bem, mas para nascer por igual, que aí na próxima safra já colhe tudo de uma vez, então é isso aí, abraço.